Esse Júlio é o cara... Polícia Militar encontra a caixa de som escondida em Matagal e descobre que o objeto era de uma escola, era da Prefeitura, vamos ver. A Polícia Militar foi chamada para comparecer na manhã desse domingo por volta das 10 horas, ali no bairro Interlagos, próximo à escola Edvardes Corrêa. Por lá, uma moradora acabou encontrando uma caixa de som amoitada, dentro de uma moita, guardada. Caixa de som essa avaliada em aproximadamente R$ 1.800. A caixa tinha um emblema da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. A Polícia Militar acredita que o produto havia sido furtado de uma escola municipal que tem ali a 50 metros e o marginal teria escondido na espera que alguém não o visse carregando para a residência, para depois ele esconder. O material foi trazido para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento, um boletim de ocorrência de achado de coisas foi feito e a Prefeitura Municipal de Três Lagoas foi notificada para fazer a retirada do produto após a comprovação.